E aí galera, eu estou falando um vídeo de como usar um burro de linguiça com o bacon. Então, vamos lá! Faça um corte na lateral da linguiça. Segure a pele e tire a linguiça. Corte em pedaços pequenos. Reture bem. Reture bem. Reture bem. Faça bolas de carne e amasse-as para ficar no formato de hambúrguer. Espalhe bem. Coloque os hambúrgueres. Fiquei os dois lados. Bom apetite. Tchau. 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 Tchau.